Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um pontinho bem simples, tá? E ele é múltiplo de dois mais três. É apenas duas carreiras, ok? Então, aqui eu vou fazer dois, mais dois, mais dois, e assim por diante. Lá no final eu acrescento mais três correntinhas. Então, aqui eu vou começar fazendo uma correntinha, um ponto baixo, aqui no seguinte, mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora é só repetir, ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, aqui para terminar eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui para terminar, mais um ponto baixo, ok? Então, aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas para dar altura e mais uma de espaço. Vou virar, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar em relevo, ok? Esse ponto baixo, tá? Aqui é um pouquinho difícil de fazer, mas é só o primeiro pontinho, tá? Eu vou pegar assim, ó, em relevo, pela frente, fazendo meio ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui, ó, no ponto baixo seguinte, vou pegar em relevo e faço meio ponto alto. Uma correntinha, no ponto baixo, eu pego em relevo e faço meio ponto alto, ok? Uma correntinha e um ponto em relevo, meio ponto alto, até o final. Então, aqui, para terminar, uma correntinha, vou pegar aqui novamente, tá? Em relevo, meio ponto alto. E aqui no último ponto, eu faço meio ponto alto também, ok? Então, agora é só voltar à primeira carreira. Uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, aqui no seguinte, mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu pulo esse espaço, venho aqui onde tem o meio ponto alto e faço um ponto baixo. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo esse espaço, aqui no seguinte, um ponto baixo, ok? Então, é só repetir esta carreira e a próxima. Então, olha só como fica esse pontinho, tá? Ele fica em relevo, muito, muito bonitinho. E é isso. Então, se vocês gostaram, deixe o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!